Brasil, olá patriotas, como vai, tudo bem? No Gente Brasil de hoje, modelo famosa está de volta e manda recado duro para o presidente Jair Bolsonaro. Assista ao vídeo! Não tô entendendo, pra votar Bolsonaro, minha mãe já tá tremendo. Dô pra pute, pão com mortadela, e pra ser ministra, ação na tigela. As mina de direita são as top mais belas, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Bolsonaro, solta de paraquedas, Bolsonaro, capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto o Gerro e o Lysol tava vendo novela. Maria do Rosário não sabe lavar panela, Jandira Fegari nunca morou na favela. Luciana Gerro apoia o sem terra, mas não dá o endereço pra invadir a... Tá aí então, essa é a Jéssica Brenda, embaixadora. Segue lá, ela no Instagram é arrobajessicabrenda26. Ela faz aí a interpretação muito bonita, por sinal, do MC Reaça, que infelizmente nos deixou. Apoiador do Bolsonaro, que fazia muitas músicas massas. Então vamos ficar com mais um pedacinho dessa alcanção. Eu sou o Gutenberg Nascimento e falo de Olinda, Pernambuco. Se inscreve aqui no nosso canal e ative o sininho de notificações. Deixa aqui no teu comentário se você gostou aí da interpretação belíssima da Jéssica Brenda, 26. Um abração pra vocês! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri